Antes de você Beijo na boca e pegação Mas de repente tudo mudou Eu e você, meu coração se apaixonou Minha alma gêmea se revelou Daqui pra frente somos eu e você, amor Com você, meu bem, não vou ficar em uma semana Eu já confiei até as alianças Quero você dormindo junto na minha cama Fazendo amor todos os dias da semana Mas com você, meu bem, não vou ficar em uma semana Eu já confiei até as alianças Quero você dormindo junto na minha cama Fazendo amor todos os dias da semana Mas de repente tudo mudou Eu e você, meu coração se apaixonou Minha alma gêmea se revelou Daqui pra frente somos eu e você, amor Mas com você, meu bem, não vou ficar em uma semana Eu já confiei até as alianças Quero você dormindo junto na minha cama Fazendo amor todos os dias da semana Mas com você, meu bem, não vou ficar em uma semana Eu já confiei até as alianças Quero você dormindo junto na minha cama Fazendo amor todos os dias da semana Quero você dormindo junto na minha cama Quero você dormindo junto na minha cama Fazendo amor todos os dias da semana Fazendo amor todos os dias da semana